Fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo, fundador da Odeia, falando com vocês de novo. E esse vídeo eu estou gravando para agradecer todo mundo que respondeu a nossa pesquisa Odeio Vender Mais Preciso. Foi um compilado muito legal para a gente entender o comportamento de venda dos realizadores e como que eles podem impactar muito mais a venda deles. Teve muito resultado bacana. Então, muito, muito, muito obrigado. Foi super surpreendente a quantidade de pessoas que respondeu. E agora eu queria fazer um convite, um agradecimento. Se você quiser receber as informações e o compilado, é só você colocar teu e-mail aqui, comentar teu e-mail aqui, que a gente vai mandar esse compilado para todo mundo que colocou o e-mail como forma de agradecimento e também para retribuir aí, porque para nós foi fantástico aprender bastante sobre vocês. Valeu!